Por fim, ainda aproveitando o último minuto, dizer que na próxima quinta-feira, a partir das 11 da manhã, nós teremos aqui uma sessão de homenagem, que eu dei entrada em parceria com o presidente Renan, das APAES, pelo trabalho que elas fazem no país. Será em torno de 11, 11 e meia, que nós vamos iniciar essa sessão. E de manhã, das 8 até as 11 e meia, eu terei uma sessão da Comissão de Direitos Humanos, que também apresentei, para discutir o trabalho nas empresas McDonald's. É uma preocupação enorme, estarão aqui presentes 20 países. Quer dizer que conversei tanto com os líderes sindicais como os diretores responsáveis pela empresa McDonald's no Brasil. A intenção é fazer lá um debate construtivo, no campo da razoabilidade e do bom senso, e quem sabe sair com um acordo que garanta os direitos dos trabalhadores, para todos os trabalhadores, da forma como nós já advogamos e apresentamos um documento para a direção do McDonald's. Quero dizer que vou presidir essa sessão, porque eu sei que é uma enorme preocupação, como um magistrado, ouvindo as duas partes, permitindo que o representante dos trabalhadores e dos empregadores coloque o seu ponto de vista. E oxalá eu consiga fazer, como fizemos numa greve que acontecia no Canadá, com o Metalúrgicos, mas com uma correspondente acionista aqui no Brasil, foi numa audiência pública que conseguimos o acordo e a greve terminou lá no Canadá, mas foi bom para todos.